Música Uma das datas comemorativas do mês de março é o Dia Internacional da Mulher, comemorado no dia 8. Faz pouco tempo que as mulheres começaram a conquistar o seu espaço na sociedade e também na arte, chegando a alcançar o mesmo estado dos homens. Um exemplo disso é a pequena narrativa que faço seguir. Por volta de 1880, todas as quintas-feiras à noite, um grupo célebre de amigos se reunia no Café Guerbois, em Paris, para discutir os rumos que a arte deveria tomar. Era o ponto de encontro de Auguste Renoir, Edgar Degas, Claude Monet e tantos outros. Os artistas ali presentes possuíam ao menos duas características em comum. Queriam discutir os caminhos que enxergavam para o seu ofício e pertenciam todos ao sexo masculino. Considero escritoras e políticas uma aberração, um bezerro de cinco pernas, disse Renoir. A mulher artista é ridícula, mas soa a favor das cantoras e das dançarinas. Veja você as palavras do nosso famoso Renoir, impossível de acreditar. No entanto, quase um século e meio depois, o Centro Cultural Banco do Brasil do Rio de Janeiro cediu uma amostra dedicada exclusivamente ao gênero feminino. Se chama Alice, Mulheres Artistas na coleção do Centro Georges Pompidou. Trazendo ao país 120 trabalhos de 65 artistas expoentes, datados de 1907 a 2010. Na ocasião, estiveram reunidas obras de criadoras pioneiras, como a mexicana Frida Kahlo e a francesa Louise Bourjois, bem como artistas contemporâneas, como o Vale Esporte, Nan Gold e Sophie Kali. A elas juntam-se brasileiras, como Ligia Pappi, Ana Maria Maiolino e Anabella Geiger. Quando exibida na capital francesa, em 2010, a exposição coletiva foi acompanhada de debates e entrevistas que discutiam o recorte proposto pelo Museu Parisiense. Essa é apenas uma de várias exposições que vêm sendo realizadas pelo mundo, inclusive no Brasil, valorizando a produção de mulheres artistas de vários períodos e nacionalidades. Legenda Adriana Zanotto Foi o movimento feminista, nos anos 60, que começou a dar maior visibilidade à discussão de gênero nas artes visuais. A partir daí, gradativamente, as mulheres passaram a ter reconhecido o seu direito de criar, contrariando a opinião daqueles que pensavam que mulher na arte é uma aberração. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto